Esse time do Bahia, como a gente bem disse desde o início do programa, vem passando por desconfianças. O torcedor está meio assim com o pé atrás, principalmente pelas escolhas do técnico Renato Paiva. O Bahia vive um início conturbado no Campeonato Brasileiro. Com duas derrotas em dois jogos, este é o pior início de campeonato do tricolor depois de 43 anos. Mas a virada de chave pode acontecer diante do Volta Redonda hoje pela Copa do Brasil. Com certeza é importante para a nossa confiança, diante do nosso torcedor a gente precisa buscar essa classificação. É um jogo muito difícil, o Volta Redonda é uma equipe muito qualificada. Mas eu tenho certeza da forma que a gente vem trabalhando, que o nosso clube é merecedor e vai conseguir essa classificação. A equipe baiana venceu por 2 a 1 no jogo de ida, mas o momento ruim tem deixado o torcedor desconfiado. O Bahia tem apresentado falhas no setor defensivo e por isso ganhou reforços na lista de zagueiros. A chegada de Vitor Hugo é bem vista por Canu. Vitor Hugo é um grande jogador, não preciso aqui definir quem ele é. Mas também não é o salvador da pátria, o salvador da pátria é todo grupo, é toda equipe. Assim que nós vamos conseguir chegar longe durante o campeonato. E mais uma vez eu repito que eu não tenho dúvida disso, pelo quanto a gente trabalha, pelo quanto a gente se empenha no dia a dia. A gente vai ao longo da temporada fazer grandes jogos e ter grandes conquistas. Canu reconheceu que o torcedor tem o direito de estar desconfiado com o momento da equipe, mas fez questão de enaltecer a disposição do elenco. É compreensível a desconfiança do torcedor, mas o nosso clube está bem fechado, bem unido para fazer um baita campeonato. Isso a gente não tem dúvida que vai acontecer. A gente vem num processo muito bom durante a temporada. Tivemos algum revés, mas que serve para o nosso amadurecimento. E tenho certeza que ao longo da temporada os torcedores vão ficar muito felizes com o nosso desempenho. Até o empate classifica o Bahia para as oitavas de final da Copa do Brasil. A gente sabe da nossa força, a gente sabe do nosso trabalho, a gente sabe do nosso caráter. Então a gente vai muito confiante para conquistar a classificação. É ruim ficar de fora no poder da equipe, é agulhante, mas fazer a parte. Espero poder estar em todos os jogos durante o campeonato, se o professor Renato optar por mim. E que a gente consiga juntos, como eu sempre falo, como equipe, uma grande exibição e um grande campeonato, que é o que todos nós esperamos. A fala do zagueiro Cano, ele está de volta. Não jogou contra o Botafogo por conta daquela velha cláusula contratual, né? Que a gente achou até que o Bahia estava livre disso, mas veio aí um acordo feito para que o Cano disputasse nessa temporada. É um jogador jovem, mas que tem personalidade, que encaixou bem ali e que faz falta quando não joga. Muita. O Cano faz muita falta. Das contratações que o Bahia fez no início da temporada, ele e Biel foram os melhores até aqui. Cauli chega um pouco depois, mas enfim, é um zagueiro que é inteligente, é um zagueiro que pode jogar pelo lado direito. Ele joga como líbero, cobrindo, né? Quando tem três zagueiros, ele cobre os outros dois. Um cara importante, um cara que é líder dentro de campo, tem uma boa recuperação. Faz muita falta. O Bahia sentiu muito. Agora assim, a coisa que eu fico prestando atenção, Ju, no Bahia e quando eu vejo as cenas do jogo contra o Botafogo, é que quando o Chaves perde no mano a mano, ninguém da linha defensiva do Bahia se descola para temporizar a jogada, para atrasar a jogada, melhor dizendo, para justamente fazer com que o Júnior Santos não chegue até o gol. Ele vai levando a bola, ele vai levando a bola, vai levando, vai levando, até que ele faz o gol. E o chute não sai um grande chute. A bola ainda desvia e aí acaba matando o goleiro Marcos Felipe. Eu até pedi essa imagem aí desse primeiro gol, né? Olha aí, Caio, o lance. São duas tabelas, né? O primeiro e o segundo gol são duas tabelas. Esse é muito claro. Você tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete jogadores. Ele está no meio. Alguém tem que parar a jogada. E não é parar a jogada para tomar o amarelo. É porque você precisa fazer uma falta tática. Você perdeu no mano a mano. Se ele está ali com dificuldade, e Chaves demonstrou isso no jogo inteiro, porque ainda não, ele não é um cara que tem características defensivas. Isso é muito claro. Se tem características defensivas boas. Eu acho, na verdade, que o time do Botafogo já foi orientado a utilizar aquele lado, né? Foi, foi. Porque já sabiam realmente dessa deficiência. Tanto que o Junior Santos é jogador mais forte, e quando ele joga contra Chaves, ele sempre levava na velocidade e na força física. Então, jogou muito por aquele corredor. E no segundo gol, a mesma coisa. No segundo gol, a linha defensiva está ali postada, tem uma tabela, Tietê acerta no outro canto. Exatamente. Ele entra com facilidade no miolo de saga. Entra com facilidade. Mas tem uma outra questão, Ju, só para não me estender também, porque os outros colegas precisam falar. A questão é a seguinte. Eu sempre vou criticar quando eu olhar o trabalho de Paiva e ver que tem erros. E tem erros. Tem erros, sim. Tem erros, mas também tem um outro lado da questão do erro. Ele foi um treinador que começou um trabalho do zero. Isso a gente tem que prestar atenção. No Bahia, desde 2007, o único treinador que teve um ano, que cumpriu um ano, foi Roger Machado. Será que nunca teremos um treinador que vai trabalhar de médio a longo prazo? Ah, esse vai. O grupo City não vai tirar ele assim, né? E eu espero que isso aconteça justamente para que, quando ele tiver as melhores peças, ele consiga encaixar o time. Claro que nesse momento é muito difícil falar, porque os torcedores são extremamente irritados e com razão não ver o Bahia evoluir. Mas isso é muito importante. Eu acho que ele precisa usar os melhores, como eu disse anteriormente. E quando esse time for pegando mais liga, acho que o Bahia pode melhorar sensivelmente as suas atuações. Eu acho que a grande missão do Renato Paiva agora é usar essa carta na manga do Vitor Hugo. Ele precisa ajustar o sistema defensivo do Bahia para o Campeonato Brasileiro e a sequência da Copa do Brasil. O Bahia não pode levar tantos gols como leva jogando uma competição tão difícil como essa Serie A do Campeonato Brasileiro. Então, jogar a partida já sabendo que vai levar gol é muito difícil você obter sucesso no final do campeonato. Ele tem que ajustar o sistema defensivo. Eu entendo, Anderson, Juliana e Caio, que devido a tantas mudanças, a rotatividade foi tão grande no Bahia, com jogadores de nível técnico mediano no sistema defensivo, que isso causou estabilidade contínua no clube. Defensivamente, o Bahia leva gol em quase todos os jogos. É raro o Bahia não tomar gol. Então, a grande missão do Paiva é ajustar, para mim, nesse momento, porque o Bahia tem bons jogadores do meio para frente, dali do sistema defensivo, do meio para frente, agora precisa ajustar. Não tem lateral direito, Jacaré está quebrando um galho, Chaves é bom ofensivamente, deficiente na parte defensiva. Ele tem que botar o Vitor Hugo, ajustar o Canu e saber que você quer o quê? Três ou dois zagueiros, meu filho, para você dar continuidade. Não pode trocar muito, porque aí perde. A gente até falava aqui no intervalo, eu, por exemplo, acho que esse esquema com três zagueiros não vai se sustentar, até para que a gente possa ver o Biel com o Ademir lá na frente. A questão dos alas, o Jacaré é um jogador que está indo bem, a gente precisa reconhecer a entrega dele, a doação, e, acima de tudo, o resultado que ele dá. No último jogo, por exemplo, o Ademir chegou algumas vezes e não conseguiu fazer. Vem o Jacaré lá e guarda o dele. Então, a gente não está falando só porque ele é o xodó da torcida, que é o Jacaré, não, porque ele realmente tem dado resultados. Mas aí eu me pergunto, para fazer essa mudança de esquema, minha zaga seria Vitor Hugo e Canu, na lateral esquerda o Matheus Bahia, já que o Chaves não consegue, tem essa deficiência na retomada. E do lado direito, você tira o Jacaré, o Cicinho tem condição de entrar em campo, o André ainda está servindo a seleção brasileira sub-20. No meio de campo, eu acho que um bom meio de campo seria o Rezende de primeiro volante, que é a posição dele de origem, que ele vai muito bem, diga-se de passagem, a Cevedo para essa partida, né? Cali, lá na frente, Ademir, Biel e Everaldo, seria uma boa opção. Concordo com você. Concordo. Agora assim, ele, querendo ou não, quando ele começa com 4-3-3, ele demonstra grandes problemas. Problemas, inclusive, na linha defensiva, né? Que tinha dificuldade, jogava lá em cima, jogava em bloco alto. Então, o Bahia tomou muitos gols, inclusive no Bavi, no Fortaleza, a gente comentou isso aqui, justamente por a linha estar muito lá na frente, e aí, com a bola estava descoberta, quando a bola estava descoberta, o jogador do Bahia não fazia pressão, o lançamento acontecia, enfim, era o goleiro e o centroavante, aconteceu muito isso. Só que o seguinte, uma coisa é Jacaré improvisado como ala, então ele vai percorrer ali o corredor, ele vai fazer algumas recomposições, outra coisa, ele não alinha de 4. Não alinha de 4, ele tem que ter muito mais treinamento e entendimento, que ali ele vai precisar ser muito mais equilibrado. Ele vai precisar ser um lateral que vai ter que marcar muito e também vai ter que ir lá na frente, que aí, eles já sabem, é extintivo do jogador ir para frente, para cruzar, para fazer gols, isso ele faz, então é completamente diferente. Mas assim, eu acho que o que você falou tem total razão. Se eu tenho os meus melhores jogadores disponíveis, eu uso os meus melhores jogadores, ponto. Não tem como. Claro. mas se vocês começaram. Música